Regras do primeiro torneio de desafio do Miguel Primeira fase, um confronto todos contra todos E o primeiro e o segundo colocado que fizer mais pontos vão disputar a grande final E o terceiro e quarto vão disputar terceiro e quarto, que não vale nada E vão disputar só porque eles perderam e são ruins mesmo e vão disputar o terceiro e quarto Como vai funcionar as regras? Caso houver empate de pontos na tabela, o critério de desempate é o saldo de gols Cada confronto terá três rodadas Caso o atleta, o jogador diferenciado ganhe os dois primeiros confrontos Elimina a terceira rodada Cada confronto será sorteado o desafio que será feito E também será sorteado o goleiro de cada jogador Feito então rapaziada, vocês acompanharam as regras aí na tela Então vamos começar aí nosso mini torneio, nosso mini campeonato de desafio A galera está muito ansiosa, queria ver o Paulinho jogando, hein Paulinho? Não vai dar migué, hein? Não vai dar migué, hein? Aí vai dar show Quero agradecer muito o patrocinador oficial desse torneio A Marum, que fez esses uniformes, olha que legal papai Muito legal os uniformes que a Marum fez aí Para patrocinar aí o torneio e o canal do boleiro, né? Essas raízes, né? Lá dos anos 90 Muito legal esse modelo Então Marum, patrocinador oficial aí, muito obrigado Então façam suas apostas Façam aí as suas torcidas E bora aí pro primeiro jogo Ó, quase dormindo ali, você tá dormindo Quase dormindo, quase dormindo Mini, vamos que começou, vamos que começou, vamos que começou Vem que o pai tá bom Eu tô bom Eu tô bom Fica aqui, aqui, aqui Tchau, tchau Então rapaziada, aqui tá os desafios E aqui tá os goleiros, né? Então tem dois goleiros Sempre vai ser sorteado os goleiros Pra não ficar aquela Ah, comprou o goleiro Ah, não sei o que E os desafios Também aí, papai Então, bora lá Vamos ver o que vai ser de desafio aí Na nossa Primeiro confronto aí Sem olhar Sem olhar Tudo isso Pagou dois, pegou dois Ah, quem é pra me meter Já tá de migué, né? Vamos ver o que é aqui Deu azar de ser o primeiro confronto Contra mim, né, pai? Pênaltis Pênaltis Ah, errei o carteiro aí Pênaltis Carteio, hein? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, separa o goleiro aí Ah, goleiro? Vamos ver quem vai ser o meu guapo Aqui E o meu guapo é ele Carps Carps Claudio Carps Claudio Carps Meu guapo Meu guapo E o Felipe E o Felipe é o goleiro do boleiro Então Bora lá, papai Vamos, né, Claudio? Vamos, né, Claudio? Boa sorte Tu precisa de sorte, né? Eu não preciso, né, pai? É, respeito Mais um desafio aí Que eu vou levar Par, hein, paro Já comecei Vem, né? Já comecei Ah, porque Acho que vai adiantar ele falar alguma coisa pro goleiro lá Oh, dá licença aí Estou aqui no meu goleiro, Robado Ah, é, tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? É pressão pegando Pressão pegando Quando posso começar, hein? Hã? Posso estar Preparado, Guapo? Não foi Não me lembro Por quê? Por quê? Por que lenha? Pai Olhou, galera Ah, é, dozinho químico Ah, não Vá, agora Vá de primeira Vá 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 Confio em ti, hein? Confio em ti, hein? Boa, 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 boa Foi bem, foi bem longe do ideal Goleiro Goleiro para um lado Um pai para o outro Segura, né? Ah, é, pai para o outro Pai para o outro, né? Pai, bola lá no dom Toma, Rom Sabe que não é toda a situação que está lá, né? Foi só a primeira Foi só a primeira Tá nervoso Tá nervoso Calma Calma Vou Lá, meu guapô É trave, hein? Ih Eu falei que era só a primeira Quase quebrei a perna Vá Saiu uma lindaça Vai, chutei o chão Chutei o chão Chutei o chão Só para ele achar que está bem Está bem, nossa Esse chute bem feito Parece foi feito Vamos, meu guapô Confio em ti, hein? Confio em ti Aqui é tua Aqui é tua Pegou, pegou Gol, meu guapô Vá, está slow motion Mas está bem, está bem Está bem? Dei uma chance Dei uma chance Dei uma chance, vem Vamos, Marro Dei uma chance Ah, é que você estava ali Estava com a bala do morrinho Olha, meu guapô Vai caindo a pressão, hein? E a trave Quer segurar antes Isso é interessante Falei que a bola estava do lado errado Vamos, meu guapô Vintigo, hein? Vintigo, pô Vintigo aí Cima Pra cima Vai, meu guapô Vamos pegar essa Vamos pegar essa Pegou Pô Oi, rapaz Aí tem goapo, rapaz Falei que ela só estava Vamos 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 Preparado? Vamos Vamos É, tem bala de estar no meio, hein? Estou no meio antes, cara Estou no meio O pessoal está bravo, velho Falei que Eu dei aquele chute feio Antes que ela só Para ele ter um pouquinho de esperança Feio, bem feio, né? É, igual a câmera. Bora. Pronto, mano. Não vale o time no meio, hein? Não vale? Tá. Vamos, goleiro. Foi, hein? Ai! Foi no meio, foi no meio? Boa, boa. Ah, respeito, né? Respeito. Contigo, hein, Claudio. Claudio, Claudio. Vai que é tua, Claudio Orel. Vai que é tua, Claudio Orel. Vai que é tua, Claudio Orel. Deu! Perdeu! Quase, quase, Claudio. Tá bom? Peguei a outra trava, né? Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Olha lá, meu goleiro. Olha lá, meu goleiro. Olha lá, meu goleiro. Pegou. Vai. Vai, mano. E agora? Pronto. Olha, meu goleiro. Sua, hein? Pegou! Opa, desloquei, desloquei. Desloquei, né? Ó. Vai, vem. Vai, vem. Tá? Tá, tá. Vai. Vai. Vai, Claudio. Vai. Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio Orel. Tá, vale a gente tá bem, mano? Tá, a gente tá no meio. Pai, é gol? Não, beleza. É gol. É gol. É gol. Beleza. Beleza. É gol. É gol. Vamos lá, então. Primeira rodada aqui deu empate. E aí, pai? Sorte aí. Sorte é tua, né? Sorte é tua, né? Sorte tu que no segundo chute foi muita sorte, né? Sorte tu que no segundo chute ali eu me desequilibrei um pouco. Eu vi. Mas, mas vamos pra segunda rodada, né? Vamos pra segunda rodada, papai. Pode começar, vai. Pode começar agora. A gente só comecei. Deixa eu dar essa chance. Começa na pressão já. Vamos lá, meu goleiro. Vamos lá, Claudio. Pressão, pressão. Claudio. Confite, Claudio. Carte. Vai, que é tua, Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio Orel. Vai, que é tua. Oh! Vem, amigos da Rede Globo. Esporte TV. Entrou em órbita essa. Foi bem, foi bem, Claudio. Foi bem, Claudio. Eu falei que ia deixar ele começar batendo, caiu na pressão. Vem comigo. Vem comigo, que já tinha caixão. Já tinha caixão. Tá pronto? Não, não, não. Quer que eu bata ali? Quer que eu bata ali? Vamos lá. Vai lá, hein? Foi lá. Ah! Um! Respeita, rapaz. Respeita, rapaz. Vai lá, Claudio. Vai, que é tua, Claudio. Vai cair na pressão de novo, hein? Vai, que é tua, Claudio. Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio Orel. Vai, que é tua, Claudio. Foi bem, foi bem, Claudio. Foi bem. Foi bem. Ele bateu o segundo. Bateu o segundo. Foi rápido, Guaneiro. Uma, 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 uma. Tanto que é só o primeiro que ele acerta, né? Depois é só o Miguel. Aham. Aham. Tá na pressão? Tá na pressão. Pronto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que eu falei? A primeira ele vai bem. A segunda, ó. É, é a segunda que é o problema. A segunda que é o problema. Eu acho que não é a segunda que é o problema. É aqui os problemas. Perna. Dá uma enfeitava, dá uma cavadinha e... Nossa, que cavadinha, hein? Cavei. Vai, Claudio, é tua. É tua, Claudio. É tua, Claudio. É tua, Claudio. Desce. Defendeu, Claudio. Uh. Boa, Claudio. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Desce pra mim, desce pra mim agora, velho. Jogador bom tem que contar um pouquinho com a sorte, né? A segunda sempre erra. Só talento não dá. A segunda sempre erra, que é pra dar uma... Uma emoção no jogo. Ele vai apelar agora, hein? Ele vai apelar, hein? Ele vai no meio. Pronto? Vai no meio. Chegou, hein? Foi bem, Guapo. Foi bem, foi bem. Só que o meu efeito é muito potente. Tem mais puço aí, né? O meu efeito é muito potente, né, Adi? Não tem como o Guapo pegar. Não tem? Boa, Claudio. Vai com a tua, Claudio. Isso aí. Isso aí. Faz a mandiga aqui, ó. Vem na tela. Agora vamos pegar aí. Vai com a tua, Claudio. Vai com a tua. Vai lá, meu, Guapo. Não, foi bem. Foi bem. Vamos falar, eu bati mal. Três pênaltis mal e o goleiro... Foi bem, não. É? Não, meu... Não, vai lá, vai lá, pude. Aconteceu alguma coisa aí com o meu efeito, mas... Deixa pra mim, deixa pra mim. Ó, já fugiu o goleiro. O goleiro do time adversário fugiu. Tá, 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 tá. Ó a mandinga, ó a mandinga. Ó a mandinga, ó a mandinga. Ei, 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 ei. Nem fala com ele, nem fala com ele. Ei, ei, ei. Não, não, não. Tá, 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 nóis. Vendigo. Ó a mandinga, ó. O goleiro já sentiu a pressão. Pronto. Buscou. Buscou. Desloquei, desloquei. Ah, capoeira, rapaz, capoeira. Vamos lá. Carpeira. Última, agora... Agora nós vamos pegar, então. Vamos, vamos, vamos cair no chutebol. Boa. Tio. Vai que é tu, ó, Craio de Orelhão. Vê no canto, boleto. Aqui, ó. Vai que é tu, ó, Craio de Orelhão. Vai. Foi. Só vou deslocar, ó. Ó. Vai. Vai que é tu, ele. Tá na pressão, tá na pressão, Craio de Orelhão. Boa. Eu senti uma pressão, hein? Boa. Tá errado? Não, de Orelhão. É. Não, eu vou bater, ele. Errou, velho. Ó, os caras querem assistir aí. Os caras estão assistindo e estão nessa, eu tenho que bater o último ainda. É, eu tenho que ganhar a quinta, tá aí. Agora é? Não, agora? É? Uhum. Foi quatro, cinco, agora não. Não, antes eu falei na quarta do dia, né? Não, tá certo, Craio? É quinta. É quinta mesmo. Eu peguei, eu peguei, não, agora não peguei nenhum. Mas tu bateu uma pra fora só, e fez outro ponto. Bateu duas pra fora. Duas, é, duas pra fora agora, tá? Bom, dívida que a gente bateu. Mas tá gravado, tá tudo certo. Tá, e agora é a última minha? É a última minha. É, tudo bem. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que caiu uma pressão, né? Agora é o meu último chute da rodada, aí. Se eu fizer, eu trouxe a rodada pra mim. Pronto! Ó, dá licença aí, senão eu vou te chupar, hein, velho. Vou confundir, né? Pronto! Um, eu guapou. Pegou. Nossa! Nossa, na bochecha da negra. Foi bem, foi bem. A foto ficou bonita, hein. A foto ficou bonita. Vamos lá agora, hein. É, terceira rodada. Não dá mais uma dessa. Não dá mais uma dessa. Vamos lá, né? Terceira rodada, eu tô na vantagem, hein. É só fazer o que eu tô fazendo. Gol! Gol! Vou dar licença aí, por favor. Pronto, né, pô? Tem a tinha, café, ó. Tinha tinha, tchau! Fuscou! Fuscou! Eita, 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 eita! Caladinha! Tinha endereço aí, hein! Endereço tá onde? Endereço. Endereço tá onde? Ela queria ir pra fora, ela vai. É só pra ele começar a achar que tá bem. Só que tá bem. Só aquela mesma. Vai, Cláudio! Vai que é tua, Cláudio! Vai que é tua, Cláudio! Grádio, Grádio caixa na bola, 10, 1. Foi gol ou não foi? Não foi. Tudo igual, começou tudo igual. Porra Marrom me ajuda! Agora hein, vamos tirar o zero do placar. da terceira rodada ó meu goleiro dos correntes nossa bochecha da nega rapaz aqui é sua, Claudio aqui é sua, Claudio confia em ti, hein, Claudio Claudio, cate, Claudio, cate deslocou, hein, deslocou meu goleiro deslocou meu goleiro vamos lá, vamos lá a disputa tá acirrada, hein a terceira rodada tá acirrada pronto, meu goleiro pegou, hein foi bem, pulou do lado certo foi bem, foi bem vamos, Claudio, cate confia em ti confia em ti, o teu potencial cantinho aqui, cantinho aqui você qualquer tava comemorando já, Claudio boa, boa, boa calma fera, calma fera eu tava comemorando já pra apunhar vamos, meu goleiro vamos, meu goleiro doé a pedra aqui, tô com a pedra mas calma vai, Claudio o pintinho, Claudio aqui é tua, Claudio der, der, der ela não dá pra pegar, hein lá, 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 ficou combigado pro Claudio vai, errei, coisa que não acontece errada nas cobranças sabe se tu errar, errar acabou, né não, não, só bate quem erra não, 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 não vou errar três não vou errar três cobranças tá louco vai lá, meu goleiro ó, admito que essa eu bati mal bati mal, essa, essa aí mas o meu chute é muito potente, né o chute é muito potente vamos lá então, se eu fizer eu ganho e acabo empatado aí primeiro desafio vai que é sua, Claudio defendeu, defendeu, defendeu por fim, ti por fim, ti, Claudio agora ele vai pra lá, ele vai pra lá é o jogo da vida é o jogo da vida vamos boa, 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 boa dessa vez hora de decisão, tu acha que eu vou afrachar? acabei de duas cobranças, errei duas cobranças mas acabou tudo igual, né então, isso aí, acabou tudo igual deu uma vitória pra cada um e o empate na primeira, né então, primeiro vídeo aí do primeiro jogo do nosso torneio empate, um ponto pra cada um geralmente quem tem o mesmo nível de futebol empate, né, se bem que eu tenho um nível bem maior do que eu mas eu vou estar em primeiro na tabela, né por ordem alfabética, né boleiro só assim mesmo, só assim e saldo de gols, tem saldo de gols, hein é, tem saldo de gols, foi falado ali no começo ali, né então, na classificação final caso eu vejo empate de pontos vai ter aí a questão do saldo de gol, né papai? por enquanto, estamos um ponto cada um aí vamos ver depois o saldo de gol pra ver quem está em primeiro e segundo um pontinho cada um aí, isso aí vamos para os próximos desafios então, agora já se inscreve aí no canal deixa o seu like, papai e até o próximo jogo aí, né do nosso torneio que é o confronto entre Mini e Paulinho beleza, rapaziada? esses aí são resenhas e Miguel Paulinho é muito Miguel, hein tomando Danone Paulinho faz uns 40 anos que está tomando Danone aí pra esse campeonato aí tá se preparando bem é o campeonato da vida dele é o campeonato da vida é isso aí, rapaziada então, valeu tamo junto se inscreve aí deixa o like e faça a sua torcida aí é nóis para a primeira lá mas tudo lá e aí